Um dos estandes aqui da Profitex é o do Sesnors. O Sesnors é uma unidade de extensão da UFSM com campus em Palmeira das Missões e Frederico Westphalen. Aqui no estande nós temos os cursos de administração, agronomia, nutrição e enfermagem. Agora eu vou falar com a Andressa, que é acadêmica de enfermagem e que vai nos explicar o que o curso trouxe para mostrar para o público aqui da Profitex. Bom dia, como se falou, essa acadêmica de enfermagem do sétimo semestre do Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul. Então para a Profitex a gente trouxe alguns exemplos, alguns bonecos do nosso laboratório de enfermagem, como a gente trouxe esse bebezinho, porque muitas pessoas também têm dúvidas sobre como tratar o RN, o recém-nascido, já que é uma área da enfermagem, a maternidade e a criança e o adolescente. Outra coisa que a gente trouxe também seria esse quadril demonstrando os graus de feridas que a gente pode encontrar em pacientes muito acamados e que não se tem uma mudança de decúbito adequada a cada duas em duas horas. Outra coisa que a gente também trouxe do nosso laboratório é esse exemplo aqui de boneco de intubação, onde mostra, onde podemos inserir então a sonda nasogástrica, a sonda orogástrica, sonda naso-interal, sonda de aspiração, como também a instalação do O2, uma tracostomia e o tubo enotraqueal, né? Casam pacientes mais graves também. E o pessoal também pergunta sobre o organismo, né? Alguns órgãos, assim, que estão demonstrados aqui, como a nossa cavidade oral, a nasofaringe e alguns dos outros órgãos aqui. E eu queria ressaltar também que o nosso curso de enfermagem foi considerado pelo Enade o melhor do estado, Rio Grande do Sul. E esse ano o curso entra, a turma que entrou, que ingressou nesse primeiro semestre, então, entrou como cinco anos. Eu vou me formar em quatro anos, né? Foi bastante corrido, assim, mas deu tudo para se enquadrar bem nesses quatro anos. Mas com os cinco anos, com certeza, vão melhorar e vão aperfeiçoar muitas das nossas atividades, né? Que seria nosso tripé indissociável do ensino, pesquisa e extensão. Eu também não falei que eu sou bolsista PET e a gente tem vários trabalhos com a comunidade e com a faculdade em geral. Então, e muitos dos alunos do terceiro ano vêm nos perguntar sobre isso, a gente falar um pouquinho sobre o que é esse programa de educação tutorial e sobre o curso de enfermagem em si, como também o nosso ponto de corte, a data do próximo vestibular, né? Cursinho para vestibular, o que cai, como é que eles se preparam também e outras coisas mais específicas do curso. Obrigada, Andressa. Agora, então, a gente vai falar com a Tamires, que é acadêmica do curso de nutrição. Tamires, explica para a gente o que são esses aparelhos aqui. Então, bom dia. Eu sou a Tamires, sou acadêmica do sexto semestre de nutrição. O curso de nutrição está implantado em Palmeiras das Missões desde 2009. Somos da primeira turma, então, as formandas do ano de 2013. Para a Profitex, a gente trouxe os instrumentos de trabalho, como o plicômetro. Esse é um plicômetro clínico, onde a gente vai verificar, vai pinçar a gordura corporal do nosso indivíduo. A gente trabalha com um plicômetro em adolescentes até os idosos, onde a gente vai aplicar no braço, no abdômen, na escápula, torácica nos homens. E com a fita métrica, vamos estar vendo a circunferência da cintura, do braço, da ponturrilha. Isso tudo vai nos ajudarmos a vermos a porcentagem de gordura corporal dos indivíduos que vamos avaliar. Aqui também a gente trouxe o estadiômetro e as balanças, onde a gente vai fazer o IMC, que é a índice de massa corpórea, que vai nos ajudar a classificar os indivíduos como eutrófico, desnutridos, sobrepesos e obesos. Em seus diferentes graus. No caso dela, então, Tamirice, o que está sendo feito, como é que vai ser feita a verificação do índice? O índice, então, a gente faz verificar a altura e releva ao quadrado e depois divide o peso encontrado na balança pela altura ao quadrado. Vamos ver, então, quanto que deu a porcentagem e colocar na classificação, que vai desde a nutrição em seus graus, a eutrofia, que seria considerado o normal, o sobrepeso e as obesidades, que tem o grau 1, grau 2 e grau 3. E vocês também têm um banner com a pirâmide alimentar, onde vocês mostram para as pessoas e vocês auxiliam ela a entender o IMC? Sim, não só o IMC, como a ingestão dos alimentos. A pirâmide alimentar é composta em oito divisões. A gente tem que considerar ela de baixo para cima, sendo que é de baixo aos alimentos onde a gente tem que ingerir mais, que seriam os cereais, os pães, os tubérculos e as raízes. Na segunda parte, que seriam as frutas e as hortaliças. Na terceira, seriam as leguminosas, as carnes, os ovos e os produtos de origem, laticínios. Na última parte, que seria a menos, as porcentagens menores, que é os óleos, as gorduras, os açúcares e os doces. Isso vai estar contribuindo para o indivíduo saber como se alimentar de uma maneira saudável para ter um correto desenvolvimento. Como que está a procura aqui pelo estande? A gente percebe que as pessoas estão bem interessadas, elas procuram muito pela área da atuação do nutricionista, é uma das dúvidas. A gente explica que temos as três grandes áreas e após as menores. O nutricionista hoje está crescendo muito no mercado, a procura está muito elevada, não só pelo estereótipo, mas sim para uma alimentação saudável, para uma normalidade corporal e ter uma saúde lá na frente com suporte. Então, as pessoas, elas têm muito dúvida ainda se tem aqui na sede. A gente explica bem e frisa bem que é em Palmeiras das Missões, que é o único curso que não existe aqui na sede. Obrigada, Tamires. É isso aí, então. E se você quiser conferir um pouco mais sobre o estande aqui do Sesnores, basta você passar aqui na mostra de cursos e profissões. Thais Mejer para a TV Campus, na cobertura da segunda Profitex. Transcrição e Legendas Pedro Negri